Música Ei amigos do canal JF Notícias, sejam muito, mas muito bem-vindos aqui a mais uma live aqui do canal E hoje gente, trago revisão da vida toda, aumento na aposentadoria, são ótimas notícias aí pra você que tava esperando um aumento na aposentadoria Eu tenho certeza aí que muitos aposentados e pensionistas de todo o Brasil precisam aumentar o seu salário Querem um aumento de salário porque do jeito que está, não está dando mais gente Sabemos que os aposentados e pensionistas no ano de 2020 e 2021 também A aposentadoria do INSS foi a única renda que sustentou várias famílias, que sustentou milhares de lares pelo Brasil inteiro E agora em 2021, o aposentado e o pensionista, sim, estamos do lado do aposentado, estamos do lado do pensionista Porque sabemos que você precisa ter um aumento digno de salário, você precisa de algum auxílio do governo E nós aqui do JF Notícias estamos sempre lutando por você E hoje eu trago dois comunicados, um bem importante aí, na real os dois bem importantes aí Porque sem um você não vai conseguir o outro Então eu vou explicar tudo em detalhes, vou explicar sobre a revisão da vida toda A decisão do STF que está acontecendo, que é o Supremo Tribunal Federal Que está julgando a revisão da vida toda e que vai aumentar em até 30% o valor de sua aposentadoria Com certeza é um aumento significativo que você com certeza vai gostar Vai trazer muito mais benefício para você, vai trazer mais dinheiro para o seu bolso e para o bolso de sua família E se você é novo aqui no canal, quero lhe convidar a se inscrever aqui no canal e ativar todas as notificações Pois assim você vai ficar por dentro de todas as novidades, comunicados, surpresas importantes do NSS Que você precisa saber e que podem impactar diretamente o seu bolso Então é muito importante você estar inscrito aqui no canal E já vai deixando seu comentário aqui também, vai deixando a sua cidade De onde você está acompanhando o nosso canal JF Notícias Um bom dia aí Maria Cláudia Rebelato que sempre está aqui presente em nosso canal Sempre está comentando aqui e qualquer dúvida que você tiver hein pessoal Coloca aqui nos comentários que estarei tirando a dúvida de todos vocês Isso mesmo e vamos agora então para as notícias importantes aí E primeiramente eu quero mostrar aqui o blog da João Financeira Quero mostrar que sem uma coisa que eu vou falar aqui você não consegue a outra Então é importante você assistir essa live até o final e compartilhar com seus amigos No seu grupo de WhatsApp, seu grupo de Facebook Que eu tenho certeza que seus amigos, seus familiares vão gostar de receber Esse compartilhamento de você com notícias super importantes da nossa live de hoje Então vamos acessar aqui, vocês estão vendo agora na tela o blog da João Financeira Que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui da live Para você acessar e também o link na descrição Lá tem todas as informações e olha só minha gente Convocação geral do INSS Último prazo para prova de vida Olha só, vou descer aqui embaixo Vamos conferir agora detalhes E lembrando minha gente, você não consegue outros benefícios do INSS Se não estiver com sua aposentadoria em dia Então é muito importante você ficar ligado ao calendário da prova de vida Para não vir a perder a sua renovação aí Para você tiver, ter o seu benefício bloqueado Então é importante você ficar atento aos detalhes aqui Que eu vou passar na live de hoje Pois são detalhezinhos importantes demais Que às vezes passa despercebido Mas que você precisa saber Principalmente se você já fez a prova de vida nos primeiros meses de 2021 E olha só, aqui no blog da João Financeira Temos todo o calendário completo E olha só minha gente Olha só um detalhe muito importante A prova de vida já começou Voltou a ser obrigatória a partir de junho de 2021 O INSS agora está retomando a normalidade lá no sistema deles E eles tiveram que fazer algumas alterações E olha só a alteração aí minha gente Quem fez em janeiro e fevereiro de 2021 Vai ter que fazer de novo em novembro de 2021 E quem fez em março e abril de 2021 Vai ter que fazer novamente em dezembro de 2021 Como você está vendo aí São duas vezes ao ano para quem fez nesses quatro meses Então é importante você ficar ligado nesses detalhes aí Porque se você não fizer a prova de vida Você vai perder o benefício Bom, agora você está com sua prova de vida em dia Agora você pode ter um aumento de salário Então com a sua aposentadoria em dia Você pode ter direito aos próximos benefícios aqui Ao próximo benefício que eu vou contar agora E sim gente Está acontecendo a maior revisão do INSS de toda a história Revisão da vida toda lá no STF Que é o Supremo Tribunal Federal E o que essa revisão da vida toda busca O que ela objetiva? Bom, ela busca incluir as contribuições anteriores a 1994 No cálculo de aposentadoria Quem se aposentou de 1999 até 2019 Foi afetado Pois contribuiu anteriormente a 1994 E essas contribuições que eram em outra moeda Era na moeda cruzeiro Não foram contabilizadas para o cálculo do benefício Ou seja, tiraram valores de você O governo ficou com esses valores Porque você contribuiu Mesmo que era em outra moeda Mas você fez a contribuição E agora eles estão votando isso Para voltar a ser incluído no cálculo Primeiramente que nem deveria estar sendo votado isso aí Se você contribuiu É seu por direito ter isso nos cálculos De sua aposentadoria Então primeiramente nem deveria existir Essa decisão da vida toda Mas o governo fez assim O governo é assim Você sabe bem Mas agora felizmente O STF Devido a grande importância Que os aposentados e pensionistas têm Aqui são mais de 35 milhões De aposentados e pensionistas Então sim Os aposentados e pensionistas Pressionaram bastante E o governo civil encurralado E agora estão julgando No órgão máximo da justiça brasileira A revisão da vida toda Que vai incluir as contribuições anteriores A 94 E várias pessoas poderão ter acesso A um aumento de até 30% No seu salário do INSS Lembrando minha gente Nada vai ser automático Você Se você quiser a revisão da vida toda Você vai ter que entrar na justiça Pedindo a revisão da vida toda E isso é muito importante Você ficar atento Correr atrás dos seus direitos E Atualmente a revisão da vida toda Ela está empatada Tem 11 ministros no STF 5 votaram contra 5 votaram a favor do aposentado E falta ainda o ministro Alexandre de Moraes Votar Dar o seu voto Nós aqui do JF Notícias Estamos pressionando deputados e senadores A falar com ele Para ele votar a favor do aposentado Porque sabemos que o aposentado e pensionista Está precisando e muito E esse aumento de até 30% na aposentadoria Vai trazer muito benefícios Para milhares de famílias E vai ajudar você e sua família financeiramente Eu agradeço o carinho e comentário aqui de todo mundo Obrigado pela sua participação Pelo seu comentário E qualquer atualização você fica sabendo aqui no JF Notícias Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho